Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, 31ª rodada na área, rodada rápida, um dia fechamento do mercado, um caminhão de dúvidas, vamos tentar sanar essas dúvidas e é isso aí, papo rápido, rodada rápida, vídeo rápido, vamos gerar tal ponto. Dois recados importantes, Instagram, rede social mais ativa, não deixe de seguir lá e publicar a escalação final, notícia e muito mais, segue o nosso Insta, o link tá aqui na descrição. E também, live da mitada, hoje, 8 horas da noite, não perca. Enfim, bora, papo rápido, direto ao ponto, bora pra escalação dessa 31ª rodada. Então galera, bora começar aqui com a nossa escalação da 31ª rodada, rodada rápida, um dia pro fechamento do mercado, VaptVupt, passa voando e é isso aí, muita dúvida pra gente tirar, já adianto, convido vocês, live da mitada, hoje, 8 horas da noite e é isso aí, beleza? Beleza? Última pontuação, 72 pontos, papo furado de sempre, foca na regularidade, foi uma média regular. Mano, o que ferrou a gente na última rodada foi não ter ido de Johan no lugar do Sobral e que a gente comentou que era o correto a se fazer, mas a gente quis arriscar um pouco mais e acabou que não deu certo. Mas se a gente tivesse ido no que a gente comentou que era o correto, a gente teria subido, mas a gente acabou dando um vacilo e caímos um pouquinho no nacional, mas é isso, ainda tá no meu objetivo que está entre os mil melhores cartoleiros do Brasil, ainda é meu objetivo, mas vamos que vamos tentar subir um pouquinho mais. Então vamos lá, beleza? Cara, primeira posição. Olha, uma posição como assim, não tô tão na dúvida pra rodada, é a lateral e vamos começar por ela. Primeira coisa, Calegari, eu não deixo de pôr. Pontos positivos, é um cara que gera muito scout, apesar que na última rodada não gerou muito, foi apenas um desarme e foi no último minuto do jogo. Mas o Calegari é muito forte, cara, não comete muita falta, não leva amarelo, mas enfim, não leva tanto amarelo, desarme bastante, apesar que no último jogo ele não desarmou muito. Pega um Coritiba que utiliza muito os lados, eu acho que aqui não tem muito o que fazer não. Calegari na rodada é extremamente forte e é o meu primeiro lateral. Pra finalizar a sua lateral, pra mim você tem dois caminhos. Ou você vai pro Felipe e Jonathan, que eu acho super válido pra rodada, ou você vai pros laterais do Corinthians, no caso Fagner e o Fábio Santos. Lembrando que o Fábio Santos, que costuma bater pênalti, é um ponto aí a se considerar, beleza? Mas galera, tô querendo colocar o Felipe e Jonathan, dois laterais bem, bem, bem seguros pro Cartola, Felipe e Jonathan fora de casa, a gente já sabe que fora de casa ele é até melhor que em casa. A defesa do Santos tá bem equilibrada, mesmo dando um vacilo ali contra o Botafogo, mesmo assim foi um jogo que o Santos controlou completamente, Felipe e Jonathan muito forte e é a minha escolha, beleza? Então, recapitulando, Calegari, Felipe e Jonathan, Fagner e Fábio Santos, são só essas indicações de laterais? Eu creio que não, mas de cara é o que dá pra comentar. Então, na live da mitada, eu devo trazer outros nomes em relação à lateral, beleza? Mas é isso aí. Outra posição que eu, assim, não tô tão na dúvida pra rodada é o ataque, cara. Marinho e Marinho de Capitão. Isso aqui, mano, pra mim, não tem motivo de não pôr. Marinho no último jogo, jogo muito, duas bolas lá atrás. E olha que o Marinho nem tava, assim, naquele seu dia, não tava o Anima a mil, não. E mesmo assim, o cara consegue ser super impactante no jogo, Marinho, o que ele vem jogando nessa temporada. Não é brincadeira. Cara, você tira assim, ó, tira tudo, tudo, filtra todos os jogadores do Cartola. Ó, não dá pra considerar o Guerreiro, três jogos e o Coisa, o Max aqui, um jogo. Mas, cara, ó, o segunda média em jogador que jogou muito, de 23, 26 jogos, Galhardo 7, mano, três pontos a mais, cara. O Marinho, essa temporada, ele tá absurdo. E, cara, até o final do campeonato, todo jogo que o Marinho jogar, ele vai tá no meu time. Então, isso aqui é coisa padrão aqui mesmo. Não tem muito o que fazer, não. Continuando o ataque, Claudinho é outro cara que eu também não deixo de pôr na rodada. Pega um Vasco, a gente já sabe, papo de sempre, o Vasco é um time que gosta de cozinhar o jogo. Mas eu acho que o Vasco não consegue segurar o Braga em casa. O Braga tá jogando muito, Claudinho, principal jogador do time, não deixo de pôr na rodada. E é isso aí. Pra completar o ataque, olha, aqui eu tenho uma grandíssima dúvida pra rodada. PP, Cano, focar um atacante do Vasco, um atacante do Braga. Tem o Gabigol, que fez gol na última rodada, é uma boa indicação também. Você tem os atacantes do Palmeiras, Luiz Adriano, Rony. Tem o Jô, que tem um grande jogo contra o Sport. Você tem o Kaiser, que nessa rodada eu acho que vale a pena apostar. Pedro Raul, um dos poucos do Botafogo que vem salvando. Então, cara, eu acho que essa última vaga aqui no seu ataque, o próprio Brenner, ela tá muito em aberto, sabe? Soteu, dobrar o Santos também nessa rodada é muito válido. Ainda mais que o Fortaleza deve vir pra cima pra ganhar o jogo. Então, o Santos, ofensivamente, deve ter um pouco mais de espaço. Seguinte, tô bem na dúvida, cara, bem na dúvida mesmo. De momento, eu tô pôndo o Jô, mas eu ainda estou na dúvida se a gente vai de Jô ou não, beleza? É isso aí. Bora pro nosso meio de campo? Olha, meio de campo pra mim. A Rascaeta vem numa crescente nas últimas rodadas, não desde pouco, contra o Palmeiras. Outro cara que eu não quero deixar de pôr na rodada é o Rafael Veiga, que também vive um grande momento. Ah, se enfrentam, sim, uma força ofensiva de cada lado. Rascaeta, Rafael Veiga, dois laterais que eu gosto bastante, dois meias que eu gosto bastante, e é isso aí. Outros meias interessantes. O Johan nessa rodada não é ruim. Patrick, São Paulo dá bastante ponto pra meia. Sobral, Casares, Casares é super forte na rodada. Vina, cara, tem que ficar de olho. A gente vai até optar aqui pelo Vina de última escolha do meio, mas o Vina no último jogo, por exemplo, jogou bem mal, cara, bem mal mesmo. Contra o Braga. Não bateu pênalti, e quem tá treinando é o Lima pra bater pênalti. Então, pode ser que o Vina tenha perdido a posição de batedor de pênalti. Não sei ainda, só nas próximas rodadas que a gente vai conseguir ver. Mas, se ele perder essa condição de cobrador de pênalti, ele vai decair legal, porque o pênalti é um puta diferencial nessa temporada. Beleza? Mas é isso aí. Recapitulando, Vina, como a gente selecionou uma grande indicação. Raul, também é um bom nome pra rodada. Bruno Nazário, grande aposta pra se fazer na rodada. Eu acho que vale a pena. Eu ficaria com essas opções aí. Beleza? Eu acho que tá um meia bem legal, cara. Veigar e a Rascaeta, a gente tá bem servido aí no jogo do Flamengo e Palmeiras, que deve ser um jogo de gols. O Jô é um cara ali, centravantão. Qualquer bola ele pode colocar pra dentro. Cara, pra mim, esse meio e esse ataque, o meio de campo é um ataque bem respeitável. Mas, aqui, lógico, acabou de abrir o mercado. Pode ser que a gente faça alguma alteração em uma dessas duas posições. Beleza? Técnico pra rodada, tô querendo pôr o Cuca, cara. Sim. Por que o Cuca? Porque ele tá muito regular, velho. E eu não vejo técnico, assim, tão forte pra rodada. Lógico, o Mancini é um puta técnico pra rodada, sabe? Só que o Cuca, tipo assim, eu vejo mais potencial de gols no Santos do que o Corinthians. O time do esporte devem super retraído. E o Cuca já vai pegar um Fortaleza que devem ir pra cima. Os defensores vão ser bem acionados. E o ataque do Santos também, eu creio, que vai produzir. Então, acho que o Cuca... Só a média do Cuca aqui, ó, nas últimas rodadas, a gente já vê que é um técnico bem regular. Mas, lógico, velho. Aqui você tá, mano. Pode pra Mancini, pode pro próprio Barbieri, que eu não acho loucura. O próprio Paulo Autori, cara. É uma aposta bem ousada, que pode vingar Rogério Siene. E assim vai. Mas, é isso aí. Tô bem confiante no Cuca. Vamos com ele. Beleza? Olha, goleiro. Papo de sempre. Eu gosto de comentar de goleiro na live da mitada, porque até lá a gente consegue ter um estudo melhor sobre a rodada. Mas, Jean é um goleiro que eu gosto pra rodada. Pega um Botafogo bem desesperado. O Jean pode, mano, mitar na rodada. Goleiraço pra rodada mesmo. Por enquanto, é a minha escolha. Enfim, mas na live hoje, 8 horas da noite, eu vou tentar extrair mais sobre a posição de goleiro, que faz muita importância. E, cara, é isso aí. Zagueiro. Olha, aqui não tem muito o que fazer. Tem que ter um SG do Corinthians. E, no caso, é o Gemerson. Dá pra dobrar o Corinthians na zaga? Até que dá. Mas, enfim, dá pra colocar principalmente um lateral e um zagueiro, que eu acho que faz mais sentido. Vou ser bem honesto. Essa última vaga de zagueiro tá duríssima. Tá muito difícil. Olha, dobrar o... Assim como dobrar o Corinthians, dobrar o Fluminense, vale a pena. Thiago Heleno, Pedro Henrique. O time do Atlético Paranaense é extremamente seguro, compacto. Não leva tantos gols. Normalmente leva um gol, ou não leva gol. Uma aposta bem válida pra rodada. David Duarte. Uma rodada difícil pra zagueiro. Você tem um cara que vai te garantir uns pontos. Vale a pena. Zagueiros do Botafogo? Já acho meio arriscado, cara. O Thiago, nessa rodada, é uma aposta bem legal. Próprio Léo Ortiz. Não acho loucura. Deixa eu ver aqui. Sabino a dúvida, cara. Sabino, nessa rodada, também é um zagueiro bem forte. Vamos ficar de olho se ele vai ficar provável ou não. Porque se ele ficar provável, a chance da gente fechar com o Sabino é grande. Ah, mas dois SG, um contra um outro. Mano, Sabino já provou que é um zagueiro que não depende de SG, beleza? De momento, de momento, eu vou colocar um Pedro Henrique. O Atlético Paranaense é um time que eu confio bastante. Bem seguro, como eu falei. Não costuma levar tantos gols. É um jogo perigoso, cara. Mas, Pedro Henrique é um defensor que eu curto bastante. Beleza? Gostei do time. Acho que tá um time bem equilibrado. Mas, como eu falei, o time pode sofrer alteração até a noite. Mas, tamo junto. Bora que bora. Rodada rápida. Vídeo rápido. Muitas dúvidas. Espero que a gente consiga sanar todas até aí o fechamento do mercado. Bora que bora. Tamo junto, galera. Vamos. Foco na regularidade que a gente chega lá. Valeu. Falou.